Eu nunca pensei que minha casa fosse ficar tão bacana. Tudo começa na Leroy Mermin, festival da construção Leroy Mermin. Tudo pra construir, reformar e decorar a sua casa. Garantimos o menor preço ou a diferença em todo pra você. Leroy Mermin, a casa da sua casa. Leroy Mermin Leroy Mermin